Olá! Nos recebidos de hoje nós vamos falar da primeira cineasta brasileira, de uma das escritoras mais influentes do século XX, de um homem que viajou para 55 países e salvou vidas, e da primeira protagonista negra da Rede Globo. Você sabe quem são essas pessoas da qual eu estou falando? É logo depois da vinheta. Reconhecida como a primeira cineasta brasileira, Cléudia Vermeirena fundou em São Paulo, junto do seu marido César Melani, a Épica Filme, companhia através da qual dirigiu e protagonizou seu primeiro e único filme, o longa-metragem silencioso O Mistério do Dominó Preto, de 1931. Trata-se da primeira obra destinada à diretora pioneira, resultado de pesquisas em fontes primárias como revistas de jornais da época, buscas em acervos e conversas com familiares. Falar em Clarice Lispector é reter imagens subjetivas e entender o mundo mediante reflexos de interioridade. Há um desejo de transmitir múltiplas sensações na análise da própria vida. Nada é estático. Tudo se aglutina na complexidade do humano, pleno de indagações e de permanentes dúvidas. Mergulhar na introspecção revela o começo do que se deseja transmitir. E a sensibilidade corresponde à única perspectiva possível. Ruth de Souza viveu em uma época em que os atores brancos se pintavam de negros para fazerem papéis no teatro. Era difícil darem oportunidades aos atores negros. Falar de Ruth não é apenas falar de uma atriz que enfrentou dificuldades para se tornar quem se tornou, mas é, principalmente, enaltecer a luta negra para desconstruir os preconceitos e os estereótipos causados por anos de escravidão. Marcelo Bellitardo viveu nas comunidades mais carentes do planeta. Enfrentou a morte mais de uma vez em zonas de conflito armado. Resgatou órfãos de guerra, levou água a regiões desérticas e, de muitas maneiras diferentes, salvou vidas. Em diferentes culturas, realizou o impossível, com inteligência, criatividade, persistência, construindo relacionamentos e sempre contando com o que muitos chamariam de sorte ou loucura, mas que ele reconhece por fé. Você encontra essas biografias e muitas outras no site www.jostreditora.cupom.br E para obter 20% de desconto, utilize o cupom LIVROS2. Até o próximo vídeo!